Fala, Joe Kleber! Ei, Tony! O negócio é o seguinte, tô louco pra comer um peixe, mas o mar não está pra peixe. Tá pra outra coisa, roda aí que você vai ver que o chicote vai ser lá. Olha o que o Toninho vai fazer, gente! Vamos rir nesse domingo no Joe Kleber Show! Deixa eu só dar uma ousada aqui, que eu vou dar uma pescadinha, aí vê se eu acho uns... Ó filho, desculpa, eu não vi, eu ia jogar pra cá, ó. Desculpa mesmo, perdão. Olha lá, agora, olha agora, olha agora. Desculpa aí. Sem querer, só tô... Desculpa. Desculpa, querido. Calma, tô querendo pescar, mano. Desculpa aí. Pode ficar de boa aí. Ó, perdão. Pera aí, desculpa, querido. Tá bom, desculpa aí. Com licença, tudo bem? Marzão, hoje aí tá bom pra peixe, hein? Mas sem isca não dá, né? Dia de azar hoje. Desculpa. Desculpa. Desculpa, sem querer, perdão. Desculpa, sem querer. Desculpa. Desculpa. Perdão, perdão, desculpa. Calma, deixa eu, calma aí, querida. Desculpa, eu ia te limpar. Agora eu vou ter que ir lá me lavar. Desculpa. Nossa. Oi, João, meu amor, tudo bom? João, se tem uma coisa que eu não faço, é descer do salto. Roda aí que tu vai entender. Agora olha o que ela vai aprontar. Vamos rir, vamos rir. Olha, essa pegadinha tá incrível, gente. Muito boa. Obrigada, tá? Vamos rir no João Kleber Show desse domingo. Que p**** é essa aqui? Oi? Por que você fica olhando pra ela? Que coisa mais ridícula. Que foi, moça? Por que você... Você não tem roupa, não? Tenho, tá aqui uma. Não, sua p****. Você tá com... Nossa, me respeite. Respeita nada. Respeita nada. Respeita nada. Você tá falando pra ela. Você para disso. Calma. 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 Calma, moça. Como é que você aguenta? Como é que você aguenta, meu Deus? Como é que você sai de casa com uma roupa dessa? Que p**** é essa? Eu p**** a roupa que eu quiser, meu amor. P****. Você é louca, mulher. P****. Esse domingo você vai rir muito no João Kleber Show. Vamos rir, vamos rir. Que p**** é essa? Oi? Qual o seu problema? Eu tô tentando amarrar a minha sandália. Você pode me ajudar? Você precisa ficar bem de frente pro meu marido? Não, eu tô de costa. Que p****. Não tô de frente. Se toca, meu. Vou sandália de p****. Eu posso? Eu posso. Bem bolada, bem bolada. Não tá vendo? Olha que ridícula. Ai, me poupe. Ai, é uma p****. Socorro. Me respeite. Para de pegar. Me respeite. Não. Eu quero que eu tô fazendo p****. Ai, me poupe. Me poupe. Ai, me picarei. Ai, me picarei. Ai, me picarei. Ei, ei, ei. Oi. 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 Tudo bem? Oi. Tudo. Precisa virar o p**** pra cara dele? Na hora de ter essa p**** com sapato? E você, precisa ficar em troço com a p**** com a cara de sapato? Não preciso gritar, não. Eu consigo ouvir. Tá achando ruim? Você pode abutuar pra mim, então. Eu vou abutuar a minha mão no meio da tua cara, sua p****. Mas não vai... Ah, vou morrer! Você gostou? Pega a p****. Fala baixo. Não, não falo. Fala baixo. Não falo. Tá, não falo e você me responde. Eu tô indo embora. Tchau, tchau. Não, calma. Volta, prova sua p****. E aí, João? Ei, dona Priscila, doidinha. João, não dormi quase nada essa noite. Sem dúvida que essa maluca vai aprontar. Vamos rir no João Clamere Show. Pegadinha inédita. Ai, sensacional. Bem bolada, bem bolada. Ô, tá doida? Minha casa é aqui. Você que tá invadida. Ó, não faz isso. Dá sua calça pra mim, então. Dá sua calça pra mim, então. Dá sua... Ai, sensacional. Meu pinelo, por favor. Dá essa calça pra mim, então. Ai, então não te comode não comigo. Ah, eu... Boa tarde. Boa tarde. Por favor. Que horas são? Vindo até meio dia. Nossa, obrigado. Perdi o horário do meu sono. Não acredito. Era 11 horas. Caramba, viu? Ai... Caramba, viu? Caramba! 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 Você cumpre uma bunda pro meu marinho? Tira a mão de mim, eu vou deitar. Eu, hein? Da licença. Vou deitar aqui. Meu mundo, hein? oportunidade, cara. Lugar de medingo é ali, ó? Você é dona? Email aqui não. Você é dona. E você também, por quê você tá morando pra ela? Dá licença, não vai empatar aqui meus... Minhas coisas... Ô, tira acima de mim. Ai, a sensacional. Já vem bolada, vem bolada. Fala, João Kleber! Beleza? Voltou, Toninho? Tem um camarada aí fazendo aniversário. E é o seguinte, hein? Não adianta fugir de mim não, que eu encontro, hein? Foda aí que você vai ver o Scott estralar. Ah, moleque doido! Olha o que o Toninho vai fazer! Vamos rir nesse domingo no Show Kleber Show! Parabéns pra... Parabéns pra você, cachorro! Pera aí, desculpa aí! Pera aí, perdão! Parece um colega meu, desculpa! Pera aí, caramba! Pera aí, caramba! Parece um amigo meu! Parabéns pra você, cachorro louco! Puta, perdão, velho! Eu pensei que era um amigo meu! Desculpa, de coração! Eu pensei que era um colega meu! Eu pensei que era um amigo meu! Desculpa, vida! Parabéns! Parabéns! Parabéns pra você! Puta, não é você não! A gente se vê lá agora! Oi, João! Tudo bem? Oi, João! Tão distraída que eu acabo sentando onde eu não devo! Assiste aí! Eu vou aparecer aí, mas é porque eu não tô tendo tempo! Olha o que ela vai fazer! É bem bolada essa pegadinha! Vamos rir no John Kleber Show desse domingo! Aham! Ah, não! Peraí, peraí! Peraí! Ai, gente! O chiclete grudou na minha bunda! Ai! Me ajuda a tirar, amor! Você tá achando que aqui é pra mostrar o mesmo? Gente, eu não tô mostrando, não! Sentei aqui em cima do chiclete! Não, você está onde? Na praia? Isso daqui é uma praça aqui! Nossa! Grudou na minha roupa também! Me ajuda, amor! Vê seu namorado me ajudar a tirar! Aqui, ó! Tá tudo grudado! Não, tudo bem! Então tá marcado! É... Seis horas a gente encontra! Não! Antes eu não consigo chegar, não! Consigo chegar às seis horas! Tá? Então, beleza! Beijo! Tchau! Ai! Ai, nossa! Chiclete! Olha! Você pode me ajudar a tirar? Tá olhando pra ela pra quê? Você tá ficando louca? Louca por quê, gente? Chiclete grudou na minha bumbum! Não, tira! Baixa essa saída! Você pode me ajudar a tirar? Você tá onde? Gente, eu sentei no chiclete! Foi gente maior do caro! Não, tira! Baixa isso pra isso! Tira! Tira! Tira pra lá! Aqui, agarrou no meu bumbum, gata! Aqui, ó! Louca, vamos embora! Tá agarrado! Tá agarrado! Vamos morrer! Vamos morrer! Desculpa! Não, tudo bem! Eu passo aí, então! Eu não sabia que era hoje eu ia adivinhar! Então tá! A mensagem eu passo aí! Beijo! Ai, gente! Parece que rolou um negócio aqui na minha boca! Acho que é chiclete! Nossa! Tô ficando doida! É um chiclete o quê? Ficou numa praça! O que que é isso, gente? Nem falei nada com você! Doida é você! Minha filha aqui, ó! Agarrou o chiclete no meu bumbum! Deve ter sido você! Mal educada! Grossa! Você que deve ter jogado o chiclete que eu sentei ali! Louca! Louca! Sem vergonha é você! É o fim de temporada aí, hein! Aula de surf grátis, hein! Opa! Tudo bom, casal? É, então! É o fim de temporada já, né? A aula, né? Tá terminando aí! Dá um projetinho novo, né? Pra gente ajudar! É pra ela? Não, é pra mim! Nunca! Nem subiu em cima! Eu tenho vontade de aprender! Ô, Priscila! Essa mulher... Essa mulher detona! E aí, beleza? Tamo junto! Tudo bom? Você que vai aprender? Ele mesmo! E lá! Não, pode deixar! Espera aí, não! Dá uma olhada! Pode grudar! Não, é porque é o começo! Não, não, não! Não, não! Não tem coisa, moça! É quando você colocar a prancha de lado? Ah, não! Se liga! Vem ver! Eu achei que fosse ele! Eu? Não, ela! Não, não! Vamos lá! Aí, aí! Final de temporada! Nesse domingo! Você vai rir muito no João Kleber Show! Vamos aproveitar aí! Vamos rir! Vamos rir! E aí, rebarba! Chega aí! A aula aí! Ah, é? Pra quem que é? Pra mim! Nesse domingo! Nesse domingo! Você vai rir muito no João Kleber Show! Vamos rir! Vamos rir! Tá tranquilo aí! Que ele vai aprender aqui na hora! Rapidão! Entendeu? Priscila! Cola na grade aí! Mais um aí! É pro Barba! Ah, é? É você que vai aprender? Ele aí! Vem cá! Vai lá! Já cola atrás! Aí! 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 Eu não sei nem pegar na prancha de isoporto! Ela tá ensinando! Ela tá ensinando! Vai lá atrás dela! Qual que é o problema? Você quer aprender? Tira a mão dele! Que louca! Vem cá! Eu já falei pra você! Querida! Opa! Deixa eu ensinar ela só! Ó, querida! Sabe o que que é? É que é ela que você... Não vai ter mais aula nenhuma! Vai! É de graça! Ei, Barba! Você também, Barba! Oi, João! Tudo bem? Fala, dona Monique! Bom, é complicado morar em cidade pequena, viu? Chega em cidade grande, assim fica toda perdida! Será que alguém me ajuda? Roda aí que você vai ver! Vocês vão ver o que ela vai fazer! Casal! Tá incrível essa pegadinha! Vamos rir! Vamos rir! Vamos rir no show! Cláudio junto esse domingo! Pegadinha inédita! É aqui pra baixo! É pra baixo? Mas tá longe? Não! É duas quadras no máximo! Duas quadras no máximo! Sabe onde que é? É! Você tá com pressa? Tô com pressa, querida! Tá bom! Deixa ele ir! Vai pra onde você tem que ir! Deixa ele ir comigo! Vai! Porque eu tenho medo de ir sozinha! Eu tenho medo de ir sozinha! Mas o que é isso? Sai fora! Sai fora! Não! Não quero ficar perto de você! Não é mapa! Se enxergue! Sai daqui! Tá mandando ele sair então! Deixa ele me levar! Sai fora minha filha! Deixa ele me levar! Quem é você? Ah então vai lá com ele! Que coisa! Ai é sensacional! Bem bolada! Bem bolada! Eu sou nova aqui em São Paulo! Ai tô toda perdida! Ai que saco! Acho que a estação... Acho que é Osasco aqui perto? Alguma coisa assim? Osasco fica... Se não me engano você desce dois quarteirões aqui... Vira à esquerda na rua Antônio e João... Ixi! Já me perdi! Tá indo pra onde você tem que ir? Deixa ele comigo me ajudar! Me ajuda! Não! Larga ele! Não! Mas é porque eu tô perdida! Não! Vai sozinha! Tem medo de me perder? Então vai sozinha! Não cheguei... Mas deixa ele me levar! É rapidinho! Não é perto daqui? Não! É rapidinho! Compre o GPS e vai! Compre o GPS! Eu não quero! Eu quero uma ajuda dele! Todo bonitinho! Casal! Que estação Osasco? Que estação Osasco? Aqui ó! Duas ruas pra baixo aqui ó! Mas pra cá sim? Pra baixo é! Duas ruas pra baixo! Será que eu vou me perder? Defenda assim! Vamo comigo você! Nossa moça! Mas sobe! Pedi pra ele junto comigo! Nada que nada! Tá louca? Não! Louca por quê? Sai fora daqui! Passa daqui! Deixa ele comigo! Vamo comigo ali! Vamo comigo ali! Rapidinho! Só queria que fosse comigo! Oi João! Tudo bem? Não! Se tem uma coisa eu tenho! É coragem! Manda aí que você vai! Essa é doidinha! Essa Priscila é doidinha! Vocês vão rir muito! Ai que medo que eu tô! Eu tô sozinha aqui! Tô morrendo de medo de descer sozinha! Não! É só segurar aqui! Ai mas eu tô com medo! Não vou descer não! Moça! Desce comigo! Desce comigo! Não desce sozinha ou é? Qual o problema? Não tem nem a pauta! Tem um monte de gente aí! Você não tá com cara de quem tá comigo? Não! Não é possível! Ele falou que vai! Ele não quer! Mas acabou de balançar a cabeça! Não! Vai não! Ué! Vamos rir! Vamos rir! Desce comigo! Desce comigo! Desce comigo! Você não combina nadinha com ela! Fica bem mais bonito descendo comigo! Ai eu vou sentar aqui no meio! Ah mas não vai! Ai 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 ai! Deixa eu sentar aqui moça! Moço tudo! Ai credo! E mais uma vítima! Mais uma vítima! Moço! Segura aqui um pouquinho pra mim! Por favor! Segura ai rapidinho! Olha agora! Olha agora! Arrumei uma boia! Você vai aqui moço? Pode ser! Vem moço! Ai eu vou descer com ele! Eu tenho medo de descer sozinha moça! Não! Desce comigo! Desce comigo! Desce! Ai ai sensacional! É seu namorado? Eu achei que fosse seu irmão e ia te chamar de cunhada! Ou! Dá licença! Volta pai comigo depois! Volta moço! Oi João! Tudo bem? João! No meio dessa crise né? Que Priscila! Fala minha querida! É dar trabalho! Olha ai! E põe no carnaval lá! Venha Priscila! Moço! Vocês vão rir muito com essa pegadinha! Vamos rir! Vamos rir, Capricina! Vamos rir! Pode sentar aí um pouquinho? Não tá com pressa? Mais ou menos! Mas essa pressa a gente pode odiar! Então sabe o que que é? É que eu tava te olhando ali de trás! Sério! E assim, eu tô afim de dar trabalho! E eu quero dar trabalho pra você! Pode ser? O que que você acha? Posso dar trabalho pra você? Olha agora! Você pode dar, você deve! É? Então! Só que eu cobro uma taxa! Ah é? 20 reais! 20 reais? 20! 10 reais eu tenho! 10? Tá bom! Você vai me dar trabalho! Eu vou te compensar! Eu vou te dar trabalho em dobro! Só porque você me deu 10 reais! 10 reais? É! Pode ser? Ganhou! Aqui ó! Vamos lá! Vem cá! Aqui ó! Segura aqui! A enxada! A pá! Tá vendo isso aqui ó! Precisa carpir tudo isso daqui! Pode começar já! Que isso meu! Não! É pra você carpir aqui ó! Ué! Mas não falei que ia dar trabalho pra você? Tô dando trabalho! Não! Que isso! Não vai quebrar que você vai ter que pagar hein! Daqui a pouco eu volto pra ver se você fez direito! Que dinheiro o que meu filho! O gatinho! Tudo bem? Posso falar com você? Claro! Então! Sabe o que que é? É que eu vi você vindo dali assim! Te achei assim! Interessante! Sabe? E assim! Eu queria dar trabalho pra você! O que que você acha? Interessante! Você acha que eu dou trabalho? Ah! Pelo menos parece dar um pouco né! É! Só que assim! Eu cobro uma taxa! É! 20 reais! Olha! Tá cheio da grana! 40 reais! 40 reais! Caramba Felipe! Vou te dar trabalho em dobro! Só acredito vendo! Vou te dar trabalho em dobro! E agora! Pode ser agora? É! Em casa não! O que é isso? Em casa? Não! Pra mim aqui tá ótimo! Vem cá! Vem cá! Peraí! Peraí! Segura aqui! Ó! Tá vendo isso daqui ó! Esse mato aqui ó! Precisa carpinar tudo isso daí! Você usa essa pá e eu não sei como é que usa não! Isso daí você deve saber! Tá de brincadeira! Você tem cara de carpinteiro! Pô! Que isso! Que grosseria! Eu hein! Daqui a pouco eu volto pra ver se ficou bom! Tá? Pode vir aqui um pouquinho? Tudo bom? Pois não! Tá com pressa? Mais ou menos! É? Vou te incomodar bem rápido então! É que eu tava te vendo ali passar bem discretamente assim sabe? E aí eu decidi que eu quero dar trabalho pra você! Só que assim eu cobro uma taxa! Vinte reais! Vale a pena! Vai! Fala sério! Não vale! Vai ser aquele trabalho! Todo arrumadão assim elegante não vai ter? Vinte reais! Olha aí chorando! Posso começar a te dar trabalho agora? Sério! Peraí! Tô! Ai! Tá aqui a pá! Segura aqui! Segura aqui a pá! Segura aqui a pá! Aqui mais uma pá! Ó! Segura aqui! Tá vendo isso daqui ó? Tá vendo? Tem que carpinar tudo isso daí! Eu te dou mais ou menos uma horinha! Até a pouco eu volto pra pegar as pá! Sério isso? É sério! Por quê? Você me parou! Me chamou até aqui! É! Fez essa proposta maravilhosa! Ué! Te dá trabalho! Isso é um trabalho! Olha que trabalho meu filho! Que você vai ter que se virar aí ó! Uma hora tá? Uma hora eu vou... Ó! Cuidado com a minha pá hein! Isso daí custa caro! Que devolve os seus vinte o quê meu filho! Fala Joe Kleber! Vem ele! Grande Tony! Olha aí hein! Hoje eu trouxe a família inteira no parque hein! É só alegria! Agora pergunta se eu sei nadar! Roda aí que você vai ver a confusão! Cara de pau! Gente essa pegadinha é sensacional! Vamos rir! Vamos rir no Joe Kleber! Show desse domingo! Vou atrapalhar o casal! Sim pode parar! Tudo bem? Tudo bem! Tudo bom com a senhora? Que é o seguinte eu morro meio de água! Ele poderia ajudar minha sobrinha? Pode? Dá! Pode ficar bem aqui assim na abelinha! Pode mesmo? Pode ser? Ô Gabi! Chegou ela aqui! Oi tio! Se você quiser! Oi! Você que vai me ajudar! Vamos lá moço eu quero nadar! Você segura aqui em mim que eu tenho medo! Vamos lá! O que foi? O que foi? O que foi? Olha o tamanho! É minha sobrinha! Não! Eu não falei! Eu não falei! O que foi? Eu não sei nadar! Deixa ele me ajudar! Pode! Ele não quer deixar! Também não tem nem cara que sabe nadar! Com licença o casal! Tudo bem? Quem é que vai levar uma caneca e um jeans da Howard Jeans? Olha aí! Tem que ver a pegadinha! Vai mandar uma imagem pra nós aqui! Desculpa eu incomodar vocês! E o que acontece? Eu morro de trauma de água! Morro! Medo! Medo! Não sei nadar! Não! Então! Eu vim que eu tô com a minha sobrinha e ela tá louca pra entrar! Ela tá sem desesperar de só ver e nós dois! E aí eu não sei nada de água! Ele não poderia entrar com ela? Vocês deixam? Obrigado hein! Gabi! Ai! Ai! Sensacional! Bem bolada! É ele que vai comigo! Que fofinho! É ele! Espera aí! O que foi mulher? O que foi? Por que? Eu achei que fosse uma menina! Eu não falei em momento nenhum! De brincadeira! Deixa ele me ajudar! Calma! Vai! Fica sentado aí! Ai tio! Vamos embora! Ela é muito barraqueira! Vai lá no... Ai mulher! Posso falar com vocês? Um minutinho? Nossa! Pode falar! Suadão! Eu tenho pavor de água! Pavor de água? Nem sei nada de água! E aí assim... A minha sobrinha tá desesperada pra entrar na água! É! Já chorou! Já encheu o saco! Não sabe nadar ela? Não sabe nada de água! E aí eu gostaria de pedir uma ajuda se ele podia entrar com ela! Nem que for na beira! Posso entrar com a sobrinha? Você deixa? Sim amor! Vai lá! Ô Gabi! Essa é sua sobrinha? É minha sobrinha! Ai eu vou nadar! Você que vai me ajudar moço? Não! Não vai não! Moço vem! Você falou que era sua sobrinha! Que ela sabia nadar no rádio! Não é ela não! É minha sobrinha! De jeito nenhum! Você é roubador! É rapido! É rapaz! Você acha que sou trouxa? Não! Não é trouxa amiga! Tá bom! Não pode? Não! Tá bom! Você perdeu viu! Não sabe que você perdeu! Oi João! Tudo bem? Eu cansei de ver um engiamento artificial! Hoje eu vim fazer o engiamento natural! Essa doida vai aprontar! Casal! Casal! Por favor! Aqui tá um solzão né? E eu tô branquinha! Eu quero pegar aquela coisa bonita assim! Ou você se ficou bonita? Você não passa um embrunzeador aqui? Não! Não! Por favor! Não! Eu gosto de mão masculina que é mão pesada! A minha tá bem pesada! A minha não é pesada! A minha não é pesada! Dá licença! Passa aqui rapidinho! Aqui ó no bumbum rapidinho! Só um pouquinho! Não! Não! O que isso? Eu passo! Eu não quero que você passe! Eu quero mão masculina! Não quero a sua! Mão feminina eu passo do meu! Na minha! Vou pegar um bronze! Bem legal! Ai! Ai! Moço! Moço! Por favor! Eu passo um bronzeador aqui nas minhas costas rapidinho pra me pegar uma coisinha! Tô! Tô muito branca! Não! Por que você não pede pra mim? Vem pedir pro meu marido que homem casado! Ai seu marido eu achei que é pro seu filho! Não! Ele não é meu filho! Ele é meu marido! Você não vai passar pra ela inteira você tá pedindo pro meu marido! Ué! Mas qual que é o problema? Não querida! Você vai pra lá! Aqui não! Aqui não! Aqui não! Você vai pra lá! Você vai querer o que? Eu faço o que? Vem pedir pro meu marido! É! Você tá querendo arrumar confusão aqui na praia! Impossível! Pega suas coisas e vai embora! Eu não vou sair daqui! Não! Você vai sair daqui sim! Porque senão você vai tomar uma porrada! Vou deitar aqui! Dá licença! Não! Você não vai não! Eu já não falei que não! A praia tá cheia de gente! Você quer pedir logo pro meu marido! Quer saber? Dá licença! Melhor mesmo! Nossa! Que sol quente! É hoje que eu vou ficar bronzeada! Casal! Casal! Por favor! O que que eu te pedi? Por favor! Por que eu faço um pouquinho de bronzeador aqui pra mim? Aqui ó! Eu? Não! Ele? Ele? Por que ele? Você é louca! Meu namorado! Você não tem vergonha na cara! Não! Não! Se toca! Não! É meu namorado! Não! Que isso! Que isso! Foca no seu lugar! Meu namorado! Nossa! Que preto! Você passou assim? Você passou assim? Não! Eu hein! Volta sem ela depois pra passar! Oi João! Tudo bem? Que lindica! Que lindica! Que lindica! Que lindica! A massa é pra melhorar! Não é mesmo? Mas não é bem assim não! Viu? Roda aí! Ih! Olha só! Olha aí Henrique! Meu amigo Henrique no Twitter aí! Ai que dor! Presta atenção! Oi moça! Boa tarde! Tudo bem? Nossa! Eu tô com machucada aqui! Tá doendo bastante! Será que você pode me ajudar a passar uma pomadinha aqui atrás? Tá doendo muito! Ó moça! Aqui ó! Não! Que p**** é essa? O que foi? Que foi moça? Que foi? Tá doendo! Tá doendo! Ai eu tô sentindo dor moça! Deixa ele me ajudar! Vai pedir pra b****! Olha! Deixa ele me ajudar aqui! Para! Para que você é brava! Ciumenta! Meu Deus do céu! Ai que dor aqui! Oi! Oi boa tarde casal! Tudo bem? Eu tô com machucadinho aqui! Será que você pode me ajudar por favor? Tá doendo pra caramba! Não tô conseguindo colocar a pomada! Você se incomoda de passar pra mim? Tudo bem moça? Ele passar aqui? Pode? Aqui ó! Aqui ó! Tá doendo aqui ó! Ele é casado! Ele é casado! Ele é casado! Me ajuda aqui! Qual é o problema? Eu vou dar na sua cara! Por quê? Você tá louca! Eu não vou levar nada aqui! Oi João! Tudo bom? Voltou dona Raíssa! Quando a gente não tem um personal na academia a gente se vira como Todd né? Roda aí pra tu ver! Olha o que ela fez! Vocês vão rir muito! Pegadinho né? Tentando no Show Club é show! Esse domingo! Pode me ajudar aqui bem rapidinho! É rápido tá? Eu vou agachar, eu só quero que tu dê um toque pra eu levantar tá? Você é louca! Ele é louca! Ele é louca! Ele é louca! E você? Pelo sol! Você tem namorado! Você ia me lesionar! Eu pedi ajuda pra ele! Ele é meu namorado! Não tem que te ajudar! Se toca! Não tem que te ajudar demais! Ai 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 ai! Vou fazer isso aqui agora... Vamos rir, vamos rir! Moça, por favor! Tu pode me ajudar aqui? É rapidinho aqui! Ó, tu só vai me ajudar... Tu só vai segurar aqui pra eu... Você tá doido! Você tá doido! É só uma ajuda! Não, que uma ajuda! Moça, calma! Ele só vai... Eu não vi nenhum professor aqui! Só vou fazer isso aqui rapidinho! Então, eu só vou ficar aqui, meu! Ai! Ai! Que beleza! Cadê o professor? Vamos rir! Vamos rir nesse domingo! Moça! Pode me ajudar aqui, por favor? Sim, posso, posso! É, tem um problema com o namorado aqui, mas... Imagino que sim, você! É, só pra tu estabilizar aqui minha lombar... Eu vou fazer o estife... E aí, tu não deixa eu balançar muito, tá? Hum! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Tira a mão! Tira a mão! Falta de respeito! O que que você queria? Não! Tira a mão de mim! Você tá louca! Pra eu não me machucar, moça! Por que que o povo não pede pra alguém ali, moça? Porque eu não vi ninguém! Ele tava aqui do meu lado! Ele só tá me ajudando! Não interessa! Mal educadíssima! Fala aí, João! Beleza? Ó, comigo não tem esse negócio de colocar seguro em carro não, viu? Que nós dá jeito pra tudo! Roda aí que você vai entender! Esse é o último que aprontou no carnaval e agora vai aprontar também! Valeu, valeu! Vem vaga assim! Vai acionar aí hoje, dois reais? Dois reais! Com segurança? Você pode me adiantar só rapidinho aí? Tem uns loucos aí dando calote! Emerson! Chegou mais um carro aí! Pegar seu troco ali, tá bom? Vamos lá! Na rua de trás! Isso! Para lá atrás! Foi ele lá naquela sem saída! Hã? Aqui? Não, aqui eu nem conheço! Sei quem é não! Aqui é mais caro, amigo! Lá na rua de trás! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Lê lá! Pra deixar estacionado no estacionamento! Caramba, aproveita! Aproveita que você vai perder seu dinheiro! Você tá maluco! Que dinheiro? Não devolvo não! Dirige lá pra ele que ele não sabe! Vai cá! Não, mano! Você não quer me manobrar? Vamos embora! Vai lá, chama! Chama lá! Vai, vai, chama! Pegou o dinheiro! O dinheiro tá comigo, Emerson! Mais um trouxa! Isso! Bora, bora! Pegamos mais um! Você não quer estacionar não? Olha o segurança aí! Parou! Segura! Tudo bom, patroa? Beleza? Estacionar hoje? Vou 5 hectares! Ali, ó! Com segurança, 2 reais! Pode ser? Claro não! Pode me adiantar aí rapidinho? Por favor! Mais um carro aí! Sensacional! Bem bolada! Valeu! Obrigado! Ele vai te acompanhar lá! Beleza? Vai lá, Emerson! Leva ela lá atrás! Vamos lá! Na rua de trás ali! Por favor! Não é você que vai estacionar? Não, não! Eu não sei dirigir não! Na rua de trás! Por favor! Não, amigo! Como assim? Oi? Como assim, né? Oi? Vai estacionar? Não! Aqui é estacionamento no caso com garagem, né? O que eu te vendi foi com segurança! Não! 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 Olha pra ele! Olha pra ele! Não! Eu sou segurança! Eu não sei dirigir! Ele tem cara de puxar ferro, amor! Não o volante! Vamos lá? Vamos! Não! Eu tô pagando, entendeu? Pra ele estacionar meu carro! Não! Mas aí é com segurança, né? Com garagem! Leu errado! Não! Não devolvo, não! Não, que dinheiro! Não devolvo dinheiro, não! Ah, meu Deus! Vai ficar embaçando estacionamento dos outros aqui, doida! Ah, não! Eu vou devolver o dinheiro dela! Tá atrapalhando o nosso trabalho, moça! Já recebeu? Já recebeu? Já recebeu? Já perdeu o dinheiro! Vai perder o dinheiro! Toma o seu dinheiro! Vai com a tua carroça ir embora! Vai! Toma! Vai! Tira o seu carro logo daí! Vai! Vai! O que tem de bonita tem de burra, não lê direito! Vai! Vai! Folgado é você que não vai usar o óculos! Bota o óculos! Cuidado pra não bater, viu, maluca! Da próxima vez, põe um óculos!